Jesus Cristo, ao falar, proferia as palavras do Deus Altíssimo, por isso se envolveu o ofício de profeta, ao oferecer o seu sacrifício perfeito e agradável, adentrou os céus e assentou a testa do Pai para interceder por nós, e por isso a Bíblia identifica como o sumo sacerdote, há um dia designado pelo próprio Deus em que ele julgará todos vivos e mortos com justiça, por isso o apóstolo Paulo identifica como o justo juiz, e ele reina, reina em nossos corações, e na consumação dos séculos reinará na plenitude, pois para isto nasceu, para ser rei dos reis. Muito bem-vindo para mais um capítulo da nossa série Estudando Jesus Cristo Através das Escrituras. Meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo para mais um capítulo da nossa série Estudando Jesus Cristo Através das Escrituras. Como foi dito na introdução, Jesus Cristo desempenhou, desempenha e desempenhará algumas funções, entre elas destacamos quatro para podermos estudar neste capítulo, Jesus Cristo como profeta, sacerdote, juiz e rei. Iniciamos então com Jesus Cristo como profeta. A etimologia da palavra profeta indica aquele que fala em nome de outro, e profeta de Deus então indica aquele ou aquela pessoa que fala em nome de Deus. E nós temos vários exemplos no decorrer das escrituras de profetas que foram levantados pelo próprio Deus para falar em seu nome as suas palavras aos homens. Nós temos o que consideramos o pai dos profetas, o profeta Elias, temos o seu sucessor, o profeta Eliseu, temos o profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta das revelações, dos sonhos e das interpretações Daniel, temos o profetas Daniel, temos o profeta Zacarias, Malaquias, nós temos uma gama muito grande de profetas nas sagradas escrituras. Pessoas, como digo, repito, foram levantadas por Deus para falar em nome dele as suas palavras aos homens. E Jesus Cristo, como profeta, ele já havia sido predito por Moisés lá no princípio. Moisés, falando ao povo antes da sua partida, disse que Deus levantaria um outro profeta semelhante a ele, do qual o povo deveria dar ouvidos. E esta profecia está registrada em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, e depois fora confirmada pelo apóstolo São Pedro em Atos, capítulo 3, versículo 22, e o próprio Jesus Cristo o reconheceu como profeta. Então, veja o que diz a profecia de Moisés, o Senhor teu Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então, identificar Jesus Cristo como profeta é importante e a Bíblia o identifica. E ele mesmo se auto-identificou como profeta quando ele disse em suas palavras, registrada em Mateus, capítulo 13, versículo 57, ele diz que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua própria casa. Ou seja, ele, então, se reconhecendo e auto-proclamando como profeta de Deus. Jesus Cristo exerceu o ministério de profeta quando esteve nesta terra. Porque ele proclamou, ele falou as palavras de Deus, as palavras do Pai, as palavras do Altíssimo. Ele mesmo, em várias ocasiões, disse que as palavras que ele proferia não eram palavras de si própria, mas eram palavras provenientes do Pai. Então, este é um ofício do qual Jesus Cristo exerceu. Hoje ele não exerce mais esse ofício de profeta. Hoje ele tem os seus servos, os cristãos espalhados por todo o mundo que falam a sua palavra, falam em nome do Deus Altíssimo e em nome desse mesmo nome de Jesus Cristo. Sobretudo, a profecia revelada que é as Sagradas Escrituras. Quando eu estou falando aqui, citando as Escrituras, eu estou exercendo o ministério profético. Porque profeta não é só aquela pessoa que prediz algo do futuro. Profeta é alguém que fala em nome de Deus e Deus, então, ao falar aos seus servos, à humanidade, ele fala exortando, edificando e consolando. E evidentemente que nas profecias pode haver predições futuras. E Jesus Cristo assim o fez, exortou, consolou, edificou e predisse vários acontecimentos do futuro, dos quais alguns já aconteceram, se cumpriram e outros ainda irão se cumprir. Outro ministério, outro ofício de Jesus Cristo, esse ofício, inclusive, ele está desempenhando atualmente, nesse exato momento, qual é o ministério, qual é o ofício que Jesus Cristo está desempenhando. É o ofício de sacerdote. Nesta mesma série de estudos, nós já gravamos uma aula, um capítulo, onde falamos Jesus Cristo revelado em Melquisedeque. Então, se você já assistiu esta aula ou ouviu, você pode relembrá-la aqui no nosso canal. Ou, se você ainda não assistiu, deve assistir. Lá eu explico por menor o ofício e a designação de Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, farei sucintamente aqui, mesmo porque, assim, estarei lembrando-lhe. E, se você não assistiu esta aula e não assistir, também não irá perder o fio da meada deste capítulo. Sacerdote é alguém que faz sacrifício, realiza rituais e age como mediador entre Deus e os homens. Enquanto o profeta é o representante de Deus em relação aos homens, o profeta é alguém que está representando Deus entre os homens, o sacerdote é aquele que representa os homens frente a Deus, em relação a Deus. Ele está intercedendo a Deus pelos homens. E a Bíblia identifica Jesus Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem bíblico que a Bíblia o designa como sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Salém é o nome antigo da cidade de Jerusalém. Então, ele era rei e sacerdote em Salém, do qual abençoou Abraão e recebeu os seus dízimos. Então, Jesus Cristo não poderia ser sacerdote segundo a ordem Levítica. Por quê? Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo da realeza, tribo de Judá, tribo da qual foi designada para sair o rei. Saiu o rei Davi e da descendência de Davi veio Jesus Cristo, o rei dos reis, o que irá reinar eternamente. Então, Jesus Cristo não poderia ser sacerdote segundo a ordem Levítica, mas a Bíblia tem uma outra ordem sacerdotal, é a ordem seguindo o preceito, seguindo a ordem, seguindo a descendência, os rudimentos de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote indica que ele é o maioral, o que está acima de todos os demais sacerdotes, mesmo porque a Bíblia nos identifica também como sacerdote. A Bíblia coloca os cristãos como sacerdote porque nós estamos intercedendo pelos homens junto a Deus. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, raça sacerdotal. Primeira, Pedro nos diz isso, o apóstolo São Pedro na sua carta, coloca que nós também somos sacerdotes. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E veja só, 1 Timóteo, 1 Epístola a Timóteo, o apóstolo São Paulo escrevendo no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. E veja só o que o próprio Deus falou de Jesus Cristo como sacerdote. O próprio Deus falando no livro de Salmos e repetindo na carta aos hebreus, diz assim, Jesus Cristo, atualmente ele exerce o ministério de sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele ofereceu o seu sacrifício no Calvário, adentrou o santo dos santos nas mansões celestiais e assentou à destra do pai. E Estevão, ao ser apedrejado, ele viu que o filho do homem, à destra do pai. Então, o que Jesus Cristo está fazendo assentado à destra, à direita de Deus? Ele está intercedendo por mim e por você. E eu digo mais, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós só estamos conseguindo vencer as nossas lutas do dia a dia exatamente porque nós temos alguém que está intercedendo por nós junto ao pai e este alguém é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E o outro ofício que Jesus Cristo irá desempenhar no futuro é o ofício de juiz. Ele não desempenhou esse ofício quando estava na terra e atualmente não desempenha este ofício. Este ofício está destinado para ele desempenhar no futuro. Veja só o que a palavra diz. Por quanto estabeleceu um dia, quem estabeleceu? Deus. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus reservou um dia em que irá julgar toda a humanidade. Através de quem? Através de um único juiz constituído. Este juiz é Jesus Cristo. Juiz é alguém investido de autoridade e poder de julgar. E Jesus Cristo tem toda a autoridade e todo o poder dado, nada menos, nada mais, pelo próprio Deus, pelo próprio Altíssimo. Ele, quando ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, todo o poder é me dado nos céus e na terra. E em Filipenses também, um apóstolo São Paulo disse que Deus o exaltou sobremaneira, que deu-lhe um nome do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Ou seja, Jesus Cristo está investido de poder e autoridade para um dia designado por Deus julgar todos, vivos e mortos. Cada um será julgado ao seu tempo. Nós, os servos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, nós teremos as nossas obras julgadas em um momento específico, que a Bíblia determina, denomina de tribunal de Cristo, registrado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, em outras passagens também. E aí, toda a humanidade restante será julgado num julgamento do qual a Bíblia designa, chama de grande julgamento, julgamento do grande trono branco, registrado em São Mateus capítulo 25 e Apocalipse capítulo 20. Diz que todos serão julgados vivos e mortos. Ele separará as ovelhas dos bodes e irá dar cada um o seu destino. Jesus Cristo exercerá esse ministério de juiz em um dia designado pelo próprio Deus. Outro ofício que Jesus Cristo está desempenhando neste atual momento, mas não na sua plenitude, ele irá desenvolver este ofício na sua plenitude, na consumação dos séculos. É o ofício de rei. É o ofício de rei. Rei é alguém investido de realeza e soberano em um reino. Jesus Cristo tem um reino. Ele nasceu para ser rei. Pilatos, ao julgar Jesus Cristo, disse, Tu és rei. Ele disse, Pra isso eu nasci. Jesus Cristo nasceu para ser rei. Para cumprir as profecias que Deus havia feita para Davi, de que o trono dele permaneceria para sempre, e que ele, o seu trono, Deus suscitaria um para reinar eternamente. Esse é a raiz de Gessé, a descendência de Davi, Jesus Cristo, o rei dos reis e senhor dos senhores. Atualmente, Jesus Cristo, ele reina nos nossos corações, aqueles que abrem o coração, abrem a sua vida, recebem de bom grado o Senhor. Jesus Cristo vem e reina, domina em nossas vidas. O reino de Deus está entre nós e em nós. E também ele reina no terceiro céu, onde ele está assentado, reina no universo como um todo, porque ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas na consumação dos séculos, quando ele derrotar o último inimigo, o último inimigo a ser derrotado será a morte, e então ele estabelecerá para todos sempre o seu reino, e reinará para todos sempre, e um reino de justiça, um reino de equidade. Assim como o apóstolo São Paulo identificou Jesus como justo juiz, aquele que julga com justiça, com equidade, Jesus Cristo como rei também reina com justiça. Virá o tempo em que reinará plenamente. Veja o que o próprio Deus falou acerca de Jesus Cristo sobre a sua majestade. O teu trono, ó Deus, o Pai falando em relação ao Filho, em Hebreus capítulo 1, versículo 8. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e centro de equidade é o centro do teu reino. Jesus Cristo reina atualmente, não na sua plenitude, repito, mas reinará plenamente na consumação dos séculos. Meu amigo, minha amiga, vamos fazer algumas aplicações, então, agora desses conhecimentos que nós adquirimos acerca dos ofícios de Jesus Cristo. Jesus Cristo como profeta do Deus Altíssimo, ele falou as palavras de Deus. Ele falou as palavras do próprio Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos ouvir as suas palavras, entender as suas palavras e obedecê-las. Uma vez que ele falou as palavras do próprio Deus. E quais são essas palavras? Estão registradas nas Sagradas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos? Posso lembrar-lhes algumas palavras das quais ele nos disse? Ele falou, Amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Nós não devemos colocar nada em nossa vida acima do próprio Deus. E o outro mandamento semelhante a esse, Ele diz, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos o próximo, nós não estamos obedecendo as palavras do profeta Jesus Cristo, e certamente não estamos obedecendo as palavras do Deus Altíssimo, uma vez que Ele falou em nome do Deus Altíssimo. Ele disse, Amai os vossos inimigos. Ele disse, Perdoai-vos aqueles que vos ofendem. Perdoar uma vez? Não, perdoar sempre. Ou seja, Ele falou a palavra de Deus, e nós devemos ouvi-la, entendê-la, e obedecê-la para podermos viver e viver bem neste mundo, e, inclusive, posteriormente, receber o reino de Deus na sua plenitude, dado pelo próprio Jesus Cristo. A aplicação de Jesus Cristo como sacerdote, meu estimado amigo e amiga, veja só, Hebreus, capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meu amigo, Jesus Cristo está à destra de Deus, repito, e desempenhando o ofício de sacerdote. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabei vós que temos um advogado, um sacerdote, junto ao Pai, para interceder por nós. Nós precisamos fazer uso deste ofício, desse ministério de Jesus Cristo, o ministério de sacerdote, confessar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros diante de Deus, e pedir misericórdia ao Pai, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, e ele então nos perdoará, através do sacrifício do seu filho, da obra do seu filho, do sumo sacerdote Jesus Cristo. Como que nós chegaremos ao céu? Como que nós alcançaremos a salvação? Por nossos próprios esforços? Absolutamente. Jamais conseguiríamos. Nós só vamos conseguir alcançar o reino de Deus, na sua plenitude, quando nós nos achegarmos a Deus, com confiança, em fé e depositar nele todas as nossas falhas, nossos erros, em nome do Senhor, e confiar na obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos nos arrepender, confessar e recorrer a Deus, para que o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo, interceda por nós, e Deus então perdoa os nossos pecados. A aplicação de Jesus Cristo como juiz, é a seguinte, Jesus Cristo ainda não é juiz, ele é sacerdote, e nós não podemos correr o risco, de chegar à eternidade, e ter que enfrentar o julgamento do grande trono branco, o julgamento, aquele julgamento que haverá possibilidade de condenação. Nós passaremos sim por um julgamento de Cristo, mas é o julgamento das nossas obras, para recompensa, registrado em 1 Coríntios, repito, o tribunal de Cristo. Nós precisamos lutar para chegar neste tribunal. Se nós formos para o último julgamento, o tribunal grande trono branco, registrado em São Mateus capítulo 25, e Apocalipse capítulo 20, ali nós correremos o risco de sermos condenados. Para não corrermos esse risco, nós precisamos se apegar a Jesus Cristo, como sumo sacerdote atualmente, para que ele possa perdoar os nossos pecados. Veja só, o que precisamos é aceitar que toda a nossa dívida fora paga por ele na cruz. Colossenses, a palavra em Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos diz assim, Tendo ele, Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu toda essa dívida, toda essa nota promissória, todos esses protestos espirituais, removeu da nossa vida, inteiramente e o cravou na cruz do Calvário. Nós precisamos crer, aceitar e recorrer a esse sacrifício para não chegarmos ao ponto de sermos julgado e corrermos o risco de sermos condenados pelo próprio juiz Jesus Cristo. E Jesus Cristo como um rei, a aplicação, é que ele quer ser soberano em nossa vida. Rei é aquele que reina, é aquele que é soberano, é aquele que tem os desejos, leis aceitas e obedecidas por amor. Nós precisamos aceitar Jesus Cristo como rei, soberano em nossa vida, obedecer as suas leis e os seus designios, mas isto por amor a ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos diz assim, Jesus dizendo, eis que eu estou à porta, estou batendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em sua casa é sua vida, seu coração, sua mente, seus desejos, sua inteligência, seus pensamentos, raciocínios, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo, e Jesus Cristo estará reinando em nossas vidas, o reino de Deus estará em nós, e na consumação dos séculos por completo, na plenitude, como vai ser lindo e maravilhoso. Para concluir, deixamos aqui essas questões, para que eu e você possamos respondê-la pessoalmente, e respondê-la da melhor maneira possível, ou seja, positivamente. Temos aceitado a revelação dada pelo profeta Jesus Cristo? Será que nós temos aceitado, ouvido e obedecido a revelação dada pelo profeta Jesus Cristo? Temos aceito o sacrifício e a intercessão do sumo sacerdote Jesus Cristo? Temos sido súditos do rei Jesus Cristo? O rei dos reis, a Bíblia o identifica. A Bíblia em Apocalipse diz que quando ele vir nas nuvens, livrar Israel, na sua coxa tem um manto escrito rei dos reis, ou seja, Jesus Cristo é rei, e nós temos sido súditos deste rei? E por fim, de que lado nós estaremos naquele dia em que o justo juiz julgará a todos os vivos e os mortos? Nós estaremos ao lado que ele vai separar como ovelhas, ou ao lado daquele do qual ele vai separar como bodes? Respondamos essas questões pessoalmente, refletimos sobre elas, e Deus nos abençoe, e a próxima aula estaremos juntos aqui novamente. Um abraço e até a próxima.